Música 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 Beleza. 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 Se você é bolário, você tá quieto. Beleza. Beleza. Onde abalou? Onde moro para bolar? A demora é mais avalou para os demais amigos A liberdade para os demais amigos Ah, olê, salgueiro meu A liberdade é a vontade que você ganha Eu quero ser a liberdade, a liberdade é a liberdade A liberdade é a liberdade é a liberdade Eu sou do Foz de, cada vez melhor A massa se reunir O Reborei, o Reborei, o Reborei, o Reborei, o Reborei Dançar, 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 dançar Dançar, dançar, dançar A saúde é a liberdade, rei, pro Brasil Foz de riqueza E não existe nada igualado no país Tem quando tem a praça, faz o ônibus Olê, salgueiro vem compirar Vamo aí, Vivi, vamo aí Vem se compir a massa Vamo aí, salgueiro, vamo aí Vem para o mundo Mas o salgueiro volta e vira Vem para o mundo Eu quero namorar você Vem para o mundo Te beijar, te abraçar E a vida inteira te amar Eu quero namorar você Vem para o mundo Te beijar, te abraçar E a vida inteira te amar Qual a diferença entre o charme e o funk? Doar na roide, doar no elenco Qual a diferença entre o charme e o funk? Qual a diferença entre o charme e o funk? Doar no elenco Mas a rocia diz que o barriga vai acabar E foi feito pra corrigir Mas a rocia diz que a briga vai acabar E vai desse jeito Mãe São Gonçalo, curtiram os vales do Rio Mãe São Gonçalo, morreram os vales do Rio E briga pra que, se é sem querer E se vai morrer, se vai Fazer em frente, um pouco mais E se vai morrer, se vai morrer Mas a pancada não me quer de pau Quem compara, curtiram os vales do Rio O verde é que a pancada não me quer de pau Mas a pancada não me quer de pau Quem compara, curtiram os vales do Rio Ei, 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 quem compara, curtiram os vales do Rio Quem compara, curtiram os vales do Rio E se vai morrer, se vai morrer A pancada não me quer de pau Ei, 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 quem compara a pancada não me quer de pau Pode não ter, me espetá-lo, você será que o outro Eu vou curtiram os vales do Rio Pelema São Gonçalo, corpo E aí 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 É o bonde do vinho É o bonde do vinho Do vinho Do vinho Tchutchuca Vem aqui com sete graus Vou te jogar na escola Dá muita pressão Vem aqui com sete graus Foi te jogar na escola Vai de segunda a sexta E morro na escola Saba saba de domingo Vai de segunda a sexta E morro na escola Saba saba de domingo Vem aqui Ótima Vem aqui Vem aqui Vem aqui Gente gostou Vem aqui Não tinham Não motto Veio 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 Eu vou falar, até mal, blusinha de sangue, 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 sangue. Gifiane. Amor. Aqui votou. Aqui votou. Desse uma solução. Oi, Brindas e uma solução Oi, Lívia Cê gosta mais de Red Lame Drags Cê gosta mais de Red Lame É, pra me cantar mais Red Lame Oh, oh, oh Pra me cantar mais Red Lame Igual a você, eu sei que não tem E até hoje eu não lembro de si Igual a você, eu sei que não tem E cada vez que eu não acer E cada vez que eu não lembro de si Ainda sou o meu dia e o dia Hoje eu voltei Quero cantar Quero se correr em minha estreia Vim de qualquer lugar Sou na zona norte Hoje eu vou ter a nossa luz Eu sou o máximo de Bancu Sou Bob Rundi, Santa C Sou a vida que chegou Tocar, Tocar, Tocar Tocar, Tocar Tenham as coisas que eu chupo de barriga É do que o cano do alto Eu quero bater Eu quero puxar a terra Você, eu vou sair na noite É uma velha, é uma velha, é uma velha, é uma velha, é uma velha. É uma velha, é uma velha, é uma velha. É uma velha, é uma velha. Espontade com os amigos, amou o teu, eu vou te desgratassem, apenas quero. Você, você não dá má cola para mim, não vou conseguir mais viver. Amor, sei que não dá mais, acabou entre nós Mas lembro o dia que você me falou Jurou sempre me amar Sempre me amar Venha comigo Não vai esquecer Vamos lá Não me fez Tu tá maluco? Não tem dia Tu tá maluco? Não tem dia Tu tá maluco? Vai ser real Viviane vai passar Não olha nem mexe Sabe quem tá passando? Não tem dia Não tem dia Não tem dia Não tem dia Sabe o que é que tá fazendo? É a minha descante Viviane não anda Ela desfila É a minha descante 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 Ela vai dar o look Tirar o look no espelho Ela vai dar o look Não tem dia Não tem dia É a minha descante Deixa ela passar Não olha nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe Deixa ela passar É a mulher do chefe Quem gostou pode bater pra mim?